Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha. No programa de hoje nós vamos fazer então algumas receitas, começando por uma Caesar Salad e também vamos fazer risoto, vamos trabalhar com entrecô, uma carne muito bacana. E finalizamos o programa com uma sobremesa que é a Pavlova. E a gente vai montar de uma maneira diferente, desmontar a Pavlova. Eu vou explicar no último bloco então o porquê que a gente vai desmontar ela. Vamos começar então o programa de hoje fazendo um caldo, que é a base para um bom risoto. E por que a gente faz o caldo? Porque ele é muito mais saudável do que usar o tabletinho. Se você quiser utilizar o tablet, sem problema, dilua em água e depois na maneira que a gente vai fazer o risoto, você vai entender por que o caldo é tão importante. É a base de um bom risoto. Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu já cortei, cenoura, eu tenho alho poró e tenho salsão. Para quem não conhece, o salsão é o aipo, certo? A gente usa só a parte dos talos e descarta as folhas. Importante que se você não encontrar o salsão no mercado, pode substituir pelo alho poró sem problema nenhum. Então, cebola, a gente vai cortar grosseiramente e esses ingredientes, eles vão ser tostados na panela e vão liberar o sabor para a água, transformando num caldo. Já tem uma panela aqui no fogo, eu vou acrescentar um pouquinho de azeite de oliva. Tem gente que não usa o azeite porque o caldo é neutro, mas eu gosto de utilizar um pouquinho do azeite para tostar os ingredientes e eles não queimarem, para não transferir um sabor amargo para a receita. Então, vamos começar com a cebola, vou acrescentar também a cenoura, cortar aqui o talo do salsão. Corto ao meio o alho poró e também corto grosseiramente dessa maneira. Agora a gente vai tostar esses ingredientes, vamos dourar eles um pouquinho. É muito importante você fazer o caldo porque o caldo, feito dessa maneira, é a maneira mais saudável para você fazer a sua receita. Ele vai ter um sabor super sutil, a gente não tem aquela intensidade de sabor que o tabletinho tem e você está fazendo de uma maneira super, super saudável. Isso é o mais importante. É muito bom antes fazer o caldo e geralmente fazer numa panela grande porque o caldo você pode congelar e utilizar em outras receitas depois. Com essa mesma composição de cebola, cenoura e salsão, isso é chamado meripoá. Em muita literatura você vai encontrar escrito tantas gramas de meripoá. Aí você sabe que é cebola, cenoura e salsão. Em outros livros você vai encontrar cada um descrito, então a cebola, a cenoura, o salsão ou o alho poró. Tem muita gente que usa um buquê Guarni, que é um amarradinho com ervas aromáticas. Mas aqui é um caldo básico, eu estou ensinando o básico para vocês. Quem quiser acrescentar é mais sabor, a identidade que você vai dar à sua receita. Essa é a base básica para você fazer um bom risoto. Se você quiser fazer um caldo de frango, você vai acrescentar um pedaço de frango com osso, certo? Vai tostar, vai colocar também a cebola, cenoura e salsão. E o mesmo processo, coloca água fria e deixa a água retirar todo o sabor desses ingredientes. Se for um caldo de carne, a mesma coisa, uma carne com osso, você vai selar essa carne, vai acrescentar esses ingredientes, cebola, cenoura e salsão, e vai colocar água e deixar ferver. Depois tirar toda a impureza de cima, limpando, sempre que o caldo tem que estar bem limpo. E o caldo de peixe, se faz com as aparas de peixe. Então, geralmente nos restaurantes, a gente usa a cabeça, as aparas, para fazer o caldo e depois a gente peneira tudo isso e fica só com o caldo limpo, ok? Então, assim que se faz os caldos tradicionais. E geralmente nos restaurantes, sempre tem uma panela de caldo, porque a gente utiliza para tudo, ok? E você pode fazer em casa, ter o seu caldo feito, não dá trabalho nenhum. Agora que eu estou sem os ingredientes, simplesmente vou acrescentar água fria. Volto para a chama, isso vai cozinhar por mais ou menos uma hora e aí a gente tem o nosso caldo pronto. Muito bem, falamos que a gente vai fazer uma Caesar Salad, uma salada que é clássica, né? E muito famosa. Existem várias versões para a origem da Caesar Salad. A mais conhecida é que a salada tenha sido criada pelo chefe italiano radicado no México, chamado Cesar Icardini. Outra versão é que ela foi criada na cidade de Tijuana, na cozinha do restaurante Hotel Caesars, de propriedade de Cesar Icardini. Conta-se que os pilotos norte-americanos chegavam ao hotel e pediam uma simples salada. Na falta de tomates e outros ingredientes típicos, o chefe seguiu uma velha receita familiar do sul da Itália, que sua mãe os alimentava em tempos difíceis. Uma salada romana, um ovos, pequenos pedaços de pão, fritos em azeite, queijo seco, azeite de oliva, umas gotas de molho inglês e o suco de limão. A salada, tendo agradado os pilotos, foi denominada inicialmente como salada dos aviadores. Com o tempo, Cesar Icardini registrou a sua criação e divulgou. De lá pra cá, a receita vem sendo modificada, podendo ser apreciada com frango, anchovas, pão frito, bacon, camarões e muitos outros ingredientes. Então, aproveite os truques de cozinha e crie a sua versão da Caesar Salad. Pra começar, a gente precisa fazer o molho dessa salada. O que a gente vai precisar? Vou pegar o pilão, um filézinho de anchova. E aí você me pergunta, mas por que anchova ficar com gosto de peixe? Não. O caso, usando sutilmente a anchova, o filé de anchova, você tem intensidade de sabor. E é utilizado em diversas receitas, principalmente na Itália, pra se intensificar sabor de molhos. Fique tranquilo que não vai ficar com aquele sabor intenso de peixe, a não ser que você coloque demais. Um filézinho é o necessário. Macerando a anchova. Vou fazer uma pastinha dela aqui. Algumas receitas você encontra maionese, se utiliza maionese no molho da Caesar. Vamos fazer de uma maneira mais saudável. O que eu vou utilizar aqui? Iogurte natural. 300 ml. Uma colher de mostarda tijon. Uma colher de sopa de molho inglês. Tenho aqui raspas de limão siciliano. Vou cortar então o limão e vou utilizar o suco de meio limão. Vamos misturar esses ingredientes. Parmesão ralado. Ralado na hora, por favor. Um bom parmesão. E azeite de oliva extra virgem. Agora é só misturar. Olha só a consistência que ele fica. Uma pitadinha de sal. É só realmente uma pitadinha. A gente finaliza então com azeite de oliva. E aqui a gente tem o molho da Caesar salad. E agora então vamos reservar. Vou trabalhar com o frango. Tenho dois filés bem bonitos de frango aqui. E o que a gente vai fazer é temperar eles. Eu vou utilizar um pouquinho de sálvia. A sálvia, para quem não conhece, é uma erva aromática que combina muito bem. Mas muito bem com o frango. Então eu vou cortar finamente. Um pouquinho de sal. Quem quiser utilizar o alecrim, também é uma erva aromática que combina muito bem aqui. Vou acrescentar a sálvia. Vou acrescentar sal. Vou temperar com pimenta do reino. E o frango vai fazer parte da Caesar salad. Você pode fazer com filé. Você pode fazer ela simplesmente sozinha. Já é um prato muito bacana. Mas se usa também com a guarnição de carnes acompanhando a Caesar salad. O que nós vamos fazer agora? Vamos deixar aquecendo bem essa grelha, para a carne não grudar. Esse é um segredo que se faz para todos os grelhados. Eu vou acrescentar um pouquinho de azeite de oliva. E deixar ele marinando um pouco com esses sabores. E para finalizar, um pouquinho do suco do limão siciliano. Eu cortei um pão aqui e cortei em cubinhos, certo? Que esse pão também a gente vai grelhar ali na hora. Porque vai dar crocância, ele vai ficar quentinho. E esse pão quente e crocante faz toda a diferença na hora de a gente servir a Caesar salad. Porque os crótons ficam torradinhos. Você pode fazer um patezinho. Você pode comer como aperitivo também. Então o corte uniforme, todos eles do mesmo tamanho. Para dar uma impressão bem bacana na nossa salada e na finalização do nosso prato. Então eu já vou organizando aqui, ó. E vou aproveitando metade da grelha. Para a gente então ir dourando o cróton. Vou acrescentar um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. E um fiozinho de azeite de oliva. Vou acrescentar então o peito de frango. E a gente vai grelhar ele por mais ou menos 3 minutos de cada lado. Porque ele é bem fininho. Se ele for mais alto, utilize um plástico. E bata ele devagarinho. Para ele abrir e ficar uniforme. Importante não ter diferenças na altura do frango. Que são diferentes tempos de cozimento. Grelhamos aqui o frango. Grelhamos os crótons também. Olha só, ficaram douradinhos, bonitinhos. A gente vai fazer a montagem do prato. Para isso, eu vou trazer o frango aqui para a minha área de trabalho. E a gente então vai cortar. Importante. Olha a umidade. Que ficou aqui, ó. Isso é muito importante. Porque se o frango seca, fica com outra textura. E é isso que a gente quer. Olha a umidade aqui, ó. 3 minutinhos de cada lado, não tem errada. Certo? Cuidado para não queimar. Esse é o caminho para você fazer um frango dessa maneira. Vou cortar aqui então uma alface americana ao meio. Existem vários tipos de sisaçala. Você pode incrementar, você pode utilizar outros ingredientes. Mas a base é essa. E hoje eu vou quebrar um paradigma. Vou usar alfaces de outra cor aqui. Então vou usar uma alface roxa. Que a gente vai usar no fundo do prato. Uma alface australiana. A gente vai organizando aqui, ó. Vou tirar um pouco da base aqui. Em cima disso, a gente vai utilizar, dando altura, a alface americana. Os crótons que a gente dourou. E faz toda a diferença você servir dessa maneira. Porque a crocância está ali. Dá essa diferença de temperatura. Realmente a crocância é importante nesse ingrediente da salada. Utilizamos também o frango que a gente grelhou. O que a gente vai fazer? Acrescentar o molho. Não precisa encher. É um toque sutil. Ele é um pouquinho ácido. Tem essa questão do limão siciliano. Tem a intensidade de sabor que a anchova deu. O toque da mostarda. O iogurte natural, então, menos pesado do que usar a maionese. E você pode realmente usar esse molho para diversos tipos de salada. Não só a Caesar. Vamos quebrar paradigmas. Um bom azeite de oliva extra verde. Uma bela Caesar salad. Um prato completo. Com frango grelhado. Uma bela salada. Risoto é sempre o mesmo padrão. Você vai aprender o passo a passo aqui. A finalização do risoto que dá nome a ele. O risoto de shiitake, que é o que a gente vai fazer hoje. O risoto de camarão e assim por diante. Geralmente a gente grelha esses ingredientes e reserva. E ele entra na finalização do risoto. Ok? Qual é o primeiro passo para o risoto? Uma cebola extremamente bem picada. Já vou aquecer a panela. E eu vou fazer uma pequena porção. Vou fazer para duas pessoas. Vou acrescentar um pouco de manteiga. Um pouco de azeite de oliva. Primeiro passo do risoto é esse. Então, dourar bem a cebola. Uma pitadinha de sal ajuda que a cebola não queime tão rápido. Lembra que a gente fez um caldo no primeiro bloco? Cebola, cenoura e salsão. Um caldo de legumes. A gente tosse esses ingredientes. Acrescenta água fria. Porque a água fria faz com que, devagar, esses ingredientes vão soltando o seu sabor. E transformando, então, nesse líquido maravilhoso que a gente vai utilizar. Então, vamos cuidar aqui da cebola. O caldo já foi coado. A gente coou. Retirou todos os ingredientes. Então, eles não têm mais utilidade. Porque eles já passaram o sabor para a receita. Mas, se você quiser utilizar esses ingredientes, você pode criar alguma receita sua. Mas, se eles têm muito menos sabor, menos intensidade. E que já fizeram o papel deles, né? Que é transferir o sabor para o caldo. Eu vou pegar aqui o shiitake, retirar a parte do talo. Laminamos. Cebola bem dourada. Vou retirar da chama. E agora vem um truque de cozinha. Quanto de arroz que eu uso para fazer um bom risoto? Então, um punhado por pessoa. Ó. Ah, mas a minha mão é menor que a tua. Use um pouquinho a mais se a sua mão for pequena. Mas, dessa maneira, você não vai errar. E, geralmente, na Itália, na França, os risotos e as massas são servidos sozinhos. Aqui no Brasil já tem uma tradição de servir com carne junto. Usa-se o risoto e a massa como guarnição, né? Mas, geralmente, a sequência é a entrada, o primeiro prato, que é uma massa ou um risoto. Depois vem o segundo prato, que é uma carne com uma guarnição e finaliza com uma sobremesa. Na Itália, na França, são considerados os primeiros pratos os risotos e as massas. Ok, acrescentei o arroz. Então, eu vou tostar um pouquinho desse grão, ok? Aqui, eu estou usando o arroz arbóreo. Pode ser o carnaroli ou pode ser outros tipos de arroz que são próprios para fazer risoto. O arroz tem o grão mais curto. Olha aqui, gente, tá? Então, o que acontece? Ele é muito mais rico em amido, que o amido é um espessante, né? Então, tem o amido de milho, o amido do arroz. E isso faz com que o risoto fique muito mais cremoso do que utilizar o arroz normal. Mas agora a gente encontra em qualquer supermercado. Então, a gente cresceu comendo o risoto feito com arroz comum. Então, tostamos aqui o grão. Um bom vinho branco, tá? Eu vou deglaçar o fundo e vou acrescentar, então, nesse caso aqui, meio cálice de vinho branco. Eu estou acrescentando pouca quantidade, certo? Se for uma quantidade maior, vai um cálice de vinho branco. Vou deixar o álcool evaporar. Só deixar o sabor do vinho bem sutil. E risoto é um prato que é bem legal de fazer, porque ele é rápido, né? Tem essa questão de ficar mexendo, porque quanto mais a gente mexer, mais cremosidade a gente vai retirar desse grão. E a gente vai ter uma finalização melhor. E o risoto é um prato que é muito prático pra você que está morando sozinho, você que é um jovem casal, né? E também pra você servir junto com carnes, né? Realmente é muito versátil e existem inúmeras receitas que você pode fazer. Só de legumes, pra quem é vegetariano, quer utilizar carne, quer usar cordeiro. Então, moranga com carne seca, tomate seco com rúcula e assim vai. São inúmeras as receitas. Ou simplesmente o risoto lá milanese, que é só feito com parmesão ralado, finalizado, como a gente vai mostrar pra vocês aqui. Então, o vinho evaporou e agora é acrescentar o caldo. E a gente vai acrescentando o caldo aos poucos. Então, a gente vai colocar uma concha de caldo e um pouquinho mais na primeira vez. Aí, o que acontece? A gente solta bem ele e ele começa a engrossar. Quando ele começa a querer pegar no fundo da panela, a gente acrescenta mais caldo, ok? Não pode pegar no fundo. E segue mexendo. É um trabalho que realmente faz toda a diferença, né? Não precisa mexer constantemente, vai mexendo de vez em quando. Mas é importante que você mexa o risoto. É diferente do carreteiro, né? No carreteiro, a gente faz toda a base dele, acrescenta água e não mexe mais. Vamos trabalhar, então, com cogumelo fresco. Aqui, então, no caso, a gente está usando o shiitake. Vou colocar aqui um mawok, um fio de azeite de oliva. E vamos saltear, então, esse cogumelo. Eu vou temperar ele com sal e pimenta-do-reino. Enquanto isso, está aqui do lado o risoto e a gente vai trabalhando com ele também. Esse processo que eu estou fazendo aqui com o shiitake, você pode fazer com todos os ingredientes. Se você for fazer um risoto de aspargo, você vai tirar o talo, que é mais fibroso, separar a flor, cortar a parte do meio do caule em rodelinhas ou em cubinhos menores, né? E fazer esse mesmo trabalho, saltear aqui, para a gente intensificar sabor e esse ingrediente voltar para o risoto no final. Um risoto de camarão, um bom camarão, limpo, né? Mesma coisa, o mesmo processo, salteia ele e reserva. Aí, no fim, ele vai finalizar o risoto e vai dar nome a esse prato que é um clássico da Itália. Já estou com o nosso shiitake pronto, vou reservar para ele voltar à cena na finalização do risoto. Muito bem, gente, olha só. Chegou na consistência certa. Assim, ele mantém a integridade do ingrediente, não vai se desmanchar e você não vai errar. Para finalizar risoto, a gente precisa também de uma técnica que se chama mantecar. Eu vou acrescentar, então, manteiga. E vou acrescentar um bom parmesão ralado. E aqui você pode usar um queijo fontina, você pode usar um grão formádio, você pode usar um grão padano, você pode usar diversos queijos que você tem em casa ou que você pode comprar e finalizar o seu risoto. E agora, eu desligo a chama e vou, então, mexer rapidamente e misturar a manteiga que vai trazer brilho, vai trazer cremosidade. Eu tenho caldo que, se ele estiver muito espesso, eu vou acrescentar um pouquinho para dar o toque certo na finalização do risoto. Agora, eu vou colocar a tampa e deixar isso descansar por três minutinhos. Eu tenho aqui, então, uma bela peça de contra-filé, a parte do entrecô, como é chamada. Então, o que eu vou fazer é, mais ou menos, um corte de dois centímetros, dessa maneira. Quem gosta de uma peça um pouco mais alta, aqui está um belo corte de entrecô. Ou, então, o tradicional, que é mais ou menos dois centímetros de altura. Importante, ela está na temperatura ambiente. Isso é o mais importante quando você for grilhar carnes. Ou você fazer na churrasqueira, sempre está com a carne na temperatura ambiente. Pimenta do reino. E vou passar um pouco de azeite de oliva e passar na carne. Assim, evita fumaça excessiva e o desperdício do azeite. A grilha está bem quente. Vou acrescentar, então, o nosso corte. Não precisa esmagar, apertar, porque a gente quer manter a umidade dentro dela. Se você expulsar essa umidade, ela vai ficar rígida e também seca. A gente não quer isso. Importante, num corte como o contra-filé, a gente servir sempre ao ponto. Se você coça de carne bem passada, o contra-filé não é uma carne indicada para comer nesse ponto. Então, sempre ao ponto. É a maneira de se degustar um bom contra-filé, um entrecô, no caso que a gente está utilizando aqui. Vou deixar, então, surgir umidade na parte de cima, certo? Para depois virar. Quando surgir umidade de novo, a gente está com a carne ao ponto. Olha só, gente. A umidade surgiu na parte de cima da carne. Começou a aparecer a umidade. Chegou a hora de virar. Olha as marcas da grelha. Olha a macias da carne. Continua macia. Agora, é surgir de novo a umidade na parte de cima aqui e a gente está com a carne ao ponto. Com a ajuda do pegador, a gente vai dourando a parte lateral, segurando dessa maneira aqui. Isso a gente vai virando e vai grelhando essa parte também. Desliguei a chama da carne. Vamos deixar ela descansar por alguns minutinhos. Então, vamos começar a montagem do prato enquanto isso. O risoto. Olha só a cremosidade. E o queijo fazendo fio. Isso é muito importante. Ao lado, então, eu vou colocar o nosso corte de contrafilé ou entrecô. Finalizo com um raminho de alecrim. E está aqui, então, um belo prato. Um risoto, que seria um primeiro prato. Mas, aqui, tradicionalmente, a gente serve junto com uma carne. E aqui, então, está uma boa opção para você fazer na sua casa. E o risoto, você aprendeu toda a técnica. É só seguir esse espaço que você nunca vai errar. Lembrando que a finalização dele é que dá nome a ele. O ingrediente que você finalizar, você dá nome a ele. E o risoto de frutos do mar, camarão, por exemplo, ou outro tipo de risoto com frutos do mar. Mas, geralmente, na Itália, eles não utilizam a finalização com a mantecagem, usar a manteiga e o parmesão. Ok? Usam o azeite de oliva no final. Só isso. Esses são os truques para você fazer um bom risoto. E um belo prato, como esse. Muito bem, gente. Vamos fazer a nossa sobremesa de hoje. E é uma pavlova. A pavlova, geralmente, é um merengue, um disco de merengue. E vai um creme para cima. Certo? E depois, diversas frutas. Então, com frutas da estação, ou só com frutas vermelhas. E a gente vai desconstruir. Vamos montá-la numa taça. Super fácil de fazer. E todo mundo gosta. A pavlova é uma sobremesa em forma de bolo e a base de merengue. Cujo nome é uma homenagem à bailarina russa Anna Pavlova. É crocante por fora, macia por dentro, sendo por vezes decorado com frutas em cima. A sobremesa foi inventada numa viagem de pavlova à Austrália e à Nova Zelândia. E estes países reivindicam a invenção da iguaria, o que é fonte de conflito de opiniões entre os dois países. É uma sobremesa muito popular e tem grande importância na gastronomia dos países da Oceania. Sendo por muitas vezes servidas em festas tradicionais, como o Natal. Claras de ovo. E a gente vai, então, bater essas claras até fazer clara em neve. Como é que você sabe se a clara está no ponto? Simplesmente vira o pote, se não cair, está no ponto. Ok? Então, agora eu vou acrescentar açúcar. O açúcar, então, quatro colheres de açúcar, porque são duas claras. E vou acrescentar também uma colher de creme de leite fresco. Perfeito. Está aqui, então, o creme. Aqui eu tenho suspiro, né? Ou merengue. E fizemos uma farofinha de merengue. Vamos pegar uma taça. Pode ser montada no prato, mas a taça fica bem legal. Então, vou colocar de base, então, a farofinha. Vou colocar amoras e morangos. O creme. Mais um pouquinho da farofa. Então, as lâminas de morango. Mais umas amoras. Quando for a época de mirtilo e de framboesa, também pode utilizar essas frutas. E vou finalizar com um pouquinho do creme aqui por cima. Moranguinho em leque. Hortelã fresca. Bem romântica para pegar duas colheres e degustar em duas pessoas. Fizemos hoje no programa, então, uma sisa salad em primeiro bloco. Ensinamos todo o passo a passo. Ensinamos a fazer o molho da sisa salad. Os crótons. Grelhamos o frango para acompanhar essa salada. Uma refeição completa, sem dúvida nenhuma. Fizemos também o risoto, que demos todo o passo a passo. Fizemos um risoto de shiitake. E grelhamos um entrecô para passar a técnica de grelha para vocês. Falamos um pouquinho de carnes. E fizemos para finalizar, então, uma bela sobremesa na taça. Uma pavlova desmontada. Eu fico por aqui e até o próximo Truques de Cozinha.